Oi, oi antenadíssimas, tudo bem? No vídeo de hoje eu mostro pra vocês o maior recebido desse canal Ficou curiosa? Quer saber que produtos eu recebi? Vem comigo! Tem um mosquito aqui, gente? Uma hora dessa! Eu paro pra gravar, é mosquito, é o galo da vizinha, é a minha cachorra, a cachorra da vizinha É a galinha chorou, é o carro do doce, caraca! Bem, antenadíssimas, esse mês de novembro foi muito especial pra mim Eu fui convidada pela Rio Bell pra participar da terceira limousine Rio Bell Aquela limousine rosa, assim, andei pela primeira vez de limousine E, gente, foi maravilhoso, conheci mais 10 meninas, né? E foi muito legal, foi um dia muito legal E a gente foi lá na loja Rio Bell do Catete, né? A loja é maravilhosa, gente, a loja é enorme, tem muitas marcas legais E algumas das marcas que a loja trabalha nos deram alguns produtinhos que eu vou mostrar pra vocês hoje Vou começar, gente, pela Vult Vem nessa bolsinha aqui, ó, bem bonitinha E, ó, dentro dessa bolsinha veio três produtos da Vult Eu amei, gente, essa bolsinha bem fofinha da Vult E vieram três produtos Eu nem abri ainda, gente, abrindo aqui com vocês Veio o blush stick, né? O blush stick na cor 4 Deixa eu abrir aqui Nessa cor aqui, ó Um batom Na cor 19 Eu adoro esses batons mate da Vult Eu até comprei um esses giz Deixa eu abrir aqui, gente Ó, ele veio assim Essa é a cor 19 Bem bonita essa cor, né? Eu adoro nude, gente Eu sou a louca do batom nude Hoje eu tô até usando um glazinho Ui E um lápis É, deixa eu ver aqui Um lápis azul marinho De olho à prova d'água Adoro, dá, não é dessa Ó Então esses foram os produtinhos que eu recebi da Vult A Musa, gente A Musa tá com vários produtos legais A Musa não é só acetone e removidor de esmalte Tem vários produtos legais Até recebemos aqui dentro da bolsinha Um catálogo com todos os produtos da Musa E eu fiquei chocada, gente A Musa tem muito produto legal E dentro dessa bolsinha vieram 4 produtos O Solução à base de acetona Veio o esfoliante para os pés Veio também um creme para as mãos O hipernutritivo E para finalizar a Musa Veio o óleo corporal Bem cheiroso, gente Esses produtos a gente conheceu lá na loja Rio Bell Todos eles muito cheiroso Muito mesmo Tô até aqui, ó Confirinho de cheirinho Muito bom Todos eles cheirinhos muito bom E em breve resenha desses produtos Ou aqui no canal Ou no blog Ou no Instagram Bem, gente Agora que eu falei da Musa Eu vou para Depil Bela Eu já conheci a marca Depil Bela Quando eu fiz o curso de estética Eu trabalhei com alguns produtos Da Depil Bela Design de sombrancelha também E vieram 3 produtos A cera depiladora cremosa de micro-ondas Ela você pode botar o potinho dentro do micro-ondas Cheirinho agradável Eu já conheci esse produto Eu amo essa loção calmante e hidratante Ela é ótima para quem faz depilação facial Para quem faz o design de sombrancelha Tanto na pinça quanto na cera Ela é muito boa essa loção E agora com a pele Tratando a pele, né Com um ácido Até que agora eu já dei uma pausa no ácido Vou voltar na dermatologista Para ver qual vai ser o próximo passo Mas eu usava muito essa loção calmante Quando eu lavava o rosto no outro dia de manhã E o sabonete Passava para acalmar Depois do uso do ácido É muito boa a solução Para quem tem a pele De normal a seca Ela é ótima Para quem tem problema com acne E está usando o ácido Ela é ótima também E uma loção corporal e facial De pré-depilação Então esses foram os produtos da Depil Bela Bem agradíssimas Agora eu vou começar pelos produtos de cabelo Que segura aí menina Que é muita coisa Bem, vou começar pela Clash Essa bolsa aqui, ó De papel Vieram vários produtinhos Eu não sabia que a Clash Tinha lançado produtos para cabelo Sem ser o spray fixador, né Spray brilho Para a minha Clash Ao trabalhar com os produtos E eu fiquei chocada com os lançamentos Gente, muito produto legal Para todos os tipos de cabelo E aí nessa bolsinha veio Esse kit aqui de meus cachos Né E veio o shampoo Eu adorei essa embalagem, gente As embalagens com umas cores muito bonitas O shampoo O condicionador Coache O creme de pentear Veio uma máscara Máscara de hidratação bomba Para todos os tipos de cabelo Veio um desodorante Sério, gente Eu não sabia que a Clash Tinha essa linha toda de produtos Achei fofa demais A embalagem desse desodorante E para finalizar a Clash Veio um spray Um spray boys Eu adoro os sprays de cabelo da Clash O cheirinho é maravilhoso Muito bom Agora eu vou para a Soft Hair A Soft Hair deu uma bolsa pesada demais, gente Essa bolsa aqui, ó Cheinha de produtos Veio também um catálogo Mostrando os produtos da marca Vou dar uma maçadinha Então vamos começar Veio dentro dessa bolsinha O shampoo E o condicionador bomba Anabolizante É diferente daquele outro que eu testei Vou usar Eu espero ter uma experiência melhor Com esses daqui Tá? É, ó O shampoo e o condicionador Essa embalagem é bem fofa também Veio um umidificador de caixas De coco Eu achei tão bonitinho Esses fotinhos Aí veio Esse é o Óleo de coco Esse é o Manteiga vegana Abacate e aveia Veio também, gente Essa máscara misturinha potente Óleo de lícino Óleo de coco E pra finalizar a Soft Hair Veio também um tônico Da linha Bomba Explosão de Crescimento Muita coisa, né, gente? Eu adorei as embalagens da Soft Hair Tá bem legal E agora, gente Eu vou pra Alphapart Alphapart também é aquela alta moda, né? Já conheci alguns produtos da marca Veio esses catálogos aqui na bolsa Falando dos lançamentos E veio os produtos bem cheirosos, gente Veio aqui, ó Shampoo e bálsamo de brilho Nesses dois vidrões de 500ml Vem também uma máscara condicionadora Um da linha da Alcamosa Que é um 3 minutos mega condicionador Aqueles 3 minutinhos no banho Que a gente adora E pra finalizar Um spray Levin Que, gente, muito cheiroso Eu adoro o cheirinho do produto da Alphapart Eu sou muito cheiro, né? Eu gosto de cabelo Às vezes, é... Me ganho muito pelo cheiro Bem, gente, agora eu vou Abrir essa cesta aqui Que eu venho da Flankton Né? Essa cesta bem legalzinha Esse baldezinho Cheio de produtos Vieram embalados assim E vamos ver que tem muito balde Vieram umas amostrinhas Ó, vieram umas amostrinhas Pra gente... As amostras são legais, né, gente? Porque a gente conhece o produto Ver se realmente gosta Pra comprar E veio aqui, ó Garotas com cacho Veio de argã Veio máscara de reconstrução E veio o Detox deles Nas amostrinhas Vou testar assim Nas amostrinhas Pra ver se eu vou gostar E veio também Um Cresce Madeixas Tá? Amostrinhas Veio várias amostrinhas, gente Pra gente conhecer os produtos da marca, né? E dentro desse balde Veio um shampoo Detox É do tamanho de 250ml Um do tamanho O mesmo shampoo Do tamanho de 60ml É bom pra quem vai passar O final de semana fora, né? Carregar dentro da bolsa Veio um creminho da hora De 3 minutos Nessa embalagem aqui Veio também Uma amostra do banho de verniz E uma amostrinha do Whey Protein Mas essa amostrinha Grandezinha assim Da boa Dá pra usar algumas vezes E veio também A máscara Detox Gostei, hein, gente? Veio bastante produto Pra testar Cheirinho bom Bem agradável Agora eu vou pra Haskell A Haskell A gente recebeu essa bolsa Aqui, ó Da linha Cavalo Forte Eu já testei Essa linha Cavalo Forte Há um tempinho atrás Tem vídeo aqui no canal E veio essa caixa Essa lata aqui, ó Bonita essa lata, né? Deixa eu abrir Vou abrir junto com vocês E dentro da lata Vieram alguns produtos, ó Vou tirar agora pra vocês E dentro da lata, gente Vieram alguns produtos Tamanho, acho que De amostra, né? Tamanho de amostra Pra gente testar e conhecer Eu já conheço a Haskell Já fiz resenha aqui no canal Da linha de Mondioca E da linha Cavalo Forte Eu quero conhecer mais produtos Das marcas Mas como eu tenho Bastante produto de cabelo Eu sempre fico colocando Pra frente Mas aí veio A amostrinha do shampoo Que eu já conheço Do Cavalo Forte A amostrinha do shampoo De Jaburandi Eu gosto muito do shampoo De Jaburandi Gente, limpa muito bem O couro cabeludo Veio Creme de silicone Que é o creme de pentear, né? Da linha Tutano Masqueratina Eu tô louca Pra testar essa linha aqui Bendito seja Só pela embalagem A gente achou A embalagem tão bonita Esse vermelho Tão bonitinho Mas cheirinho também É muito bom Veio esse cremezinho É... Deixa eu ver É regeneração ao fio, né? E veio A máscara de mandioca A minha já acabou faz tempo Adoro essa máscara Gente, o cabelo fica maravilhoso É... E veio também A de bananeira Bem, agora eu vou Pra amende Amende A gente vai fazer Essa sacodinha aqui, ó E aí veio assim Bonitinha Vem pra caldozinho Ai, que legal, gente Veio aqui Deixa eu ver pra vocês Uma máscara de dormir, né? Beauty Roman Ai, que legal E aí veio nesse saquinho Um shampoo De cachos Gente, eu tô tão feliz E aí veio todo produto Para cabelo cacheado E shampoo Deixa eu ver se o cheirinho é bom Hum... Cheirinho maravilhoso E uma máscara Eu também da linha Cachos Eu conheço a amende Há muito tempo Quando eu tava loira E aí fui fazer um alisamento Do meu cabelo Que eu quase fiquei careca Que meu cabelo ficou detonado O que salvou meu cabelo Foi aquela linha Gold Da amende De reconstrução capilar Aquela linha muito boa Eu comprei dois kits Uma da azul Uma da roxa Da lilás E foi o que salvou meu cabelo E eu tô super curiosa Pra testar esses produtos aqui Pra saber Se vai funcionar Nos meus cabelos Gente Cheirinho Muito, muito, muito Muito bom mesmo E vieram também Algumas amostrinhas Amostrinhas De máscara Antidanos E do Reparação intensiva Gente A linha da amende De recuperação de cabelo Pra quem faz meches Pra quem é loira Vive fazendo exploração É muito boa Pode comprar A linha Gold Que eu acho que é azul com dourado E a linha Lilás Que eu não me lembro o nome agora Mas é muito boa Pra recuperação do cabelo Bem, gente Agora eu vou pra ir no ar Recebi aqui na bolsinha Bem legal, né Essa bolsinha E veio um kit Um kit do shampoo bomba Shampoo e condicionador bomba Eu tenho esse kit aqui Eu tenho o vidrão Que eu comprei grande No Black Friday Eu acho Do ano passado Foi Ainda não usei Mas veio aqui Esse kitzinho na caixinha Esse é o de 250ml cada Acho que o meu é de 500ml Aí veio Vou testar com certeza Pra fazer resenha pra vocês E veio a máscara A máscara eu não tenho Máscara hidratante Veio a máscara Vou testar Ai, gente Muita coisa Esse cabelo pra detalhe Tem produto aqui Pra fazer resenha Pra fazer resenha pra vocês Até Acho que até o final Do ano que vem Agora a gente Vou pra escape Cosméticos Eu já conheci o escape Através da linha Keramax Também de novo Quando eu fiquei loira Fiz o estrago No meu cabelo Eu usei essa linha De reconstrução A capilar dele E eu fiquei muito feliz Que eu ganhei Essa linha de novo Seria muito bom Tá aqui, ó O shampoo De 250ml O condicionador E aí eu fiquei Fiquei feliz Porque veio um produtinho Ainda que eu não conhecia Que foi esse Pantovit aqui Que eu mostrei Solução capilar Solução capilar Da marca Que é tipo O Bepantol, né Eu fiquei bem feliz Que a marca lançou Veio a mostrinha Da máscara De tratamento E veio também Essa mostrinha Da Natu Hair De óleo de coco E um espelhinho Bem fofo Ó Um milhozinho Ó Bem legal, né Bem bonitinho O espelhinho de bolsa E vamos pra Kiri Agora Primeiro que eu fiquei Muito feliz De chegar lá E ver minha foto Na bolsinha Olha, gente Que fofa Muito fofa E aí Obrigada, Thalita Né Pelo carinho E aí veio Aqui a sugestão de cronograma capilar Em adesivo Da Kiri E veio a máscara O Ape Anabolizante capilar Um potão Gente, o cheiro Maravilhoso Um potão desse E veio Uma amostrinha De óleo de coco Pra testar O cheirinho, gente Maravilhoso E agora E agora Eu perdi a bolsinha Dessa marca Da marca E eu recebi O shampoo E o condicionador Bem legal, né E também Da marca Soul Power Vieram as mostrinhas Do creme multifuncional dele Quatro amostrinhas Que aí Quando eu usar O shampoo E o condicionador Eu vou usar Essas amostrinhas Pra ver Como é que funciona No meu cabelo Finalizando Os recebidos Da Rio Bell Eu venho Com a Soul Dessas A Soul Dessas Foi a marca Que levou a gente Pra almoçar No restaurante Chiquérrimo Lá na Marina da Glória E aí Vem com a bolsinha dela Gente Olha Essa Necessaire Olha essa bolsinha Que coisa Mais Linda Encantada Encantada Com essa bolsinha Muito fofinha E vieram Quatro produtos O creme de pentear Da linha Soul Dessas Soul Carioca Tá Veio o creme de pentear Ele serve Tanto pra alisas Quanto pra cacheada Veio o shampoo Veio o Tratamento condicionante E veio Gente Mais um produtinho Que é Mil e uma utilidades É o Óleo de coco Cabelo e corpo Ele Você pode usar ele Como demaquilante Como óleo de banho Como óleo hidratante Pós banho Enfim Mil e uma utilidades E o cheirinho Maravilhoso Então gente Finalizei os recebidos Da Rio Bell E gente Pra finalizar esse vídeo De recebidão Rio Bell Cosmetics Mais Muriel Cosmetics Eu finalizo com a Muriel Chegou aqui em casa Essa linha do produto Super Bomba Shampoo E condicionador Eu adorei essa embalagem Super Bomba Tipo assim ó Academia Muito fofinha E aí vem o shampoo Condicionador O tônico E a máscara Então né gente Tá aí Muito obrigada Muito obrigada Rio Bell Muito obrigada Muriel Cosmetics Então é isso gente Esses foram os produtos Do maior recebidão Aqui do canal Muita coisa né Muito produto Pra testar Pra fazer resenha O vídeo ficou longo Mas eu queria mostrar Todos os produtos Recebidos aqui pra vocês E é isso Em breve resenha De todos esses produtos Nós vamos entrar em 2018 Com muito produto Pra fazer resenha Pra falar aqui no canal Espero gostar de todos eles E é isso Se você gostou desse vídeo Não esquece De deixar aquele curtir aqui pra mim Se inscrever no canal Pra não perder mais nenhum vídeo De ativar o sininho de notificação Pro YouTube Te avisar toda vez Que eu postar vídeo novo E de me seguir nas redes sociais É tudo mulher É canadíssimo E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau